Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Tiranossauro Rex. Já jogamos aí com o Giga, já jogamos com o Spinosauro e agora vamos jogar com o Tiranossauro Rex adulto. E bom, ali tem algumas carcaças, mas vocês sabem que ali é safe. Opa, tem um para aqui atravessando, vou aproveitar e pegar ele. Pegar ele, vamos pegar ele. Pega, 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 pega. Quebrei a perna. Vou ameaçar ele aqui. Ele está me atacando, beleza. Aí, consegui carcaça já. Vou comer aqui. Perfeito, já temos uma carcaça aqui do início. Bom, eu estava com a comida praticamente full, mas eu decidi caçar justamente para ter uma carcaça e guardar. Essa aqui já vai ser a nossa, então a gente vai tentar defender. Opa, espera aí o Spinosauro, vai para lá. Vai para lá, Spinosauro. Isso aí, ó. Vai para lá. Minha carcaça. Essa aqui é minha já. Opa. Ah, está me ameaçando aqui o Tiranossauro. Vou mandar amizade para o Tiranossauro pelo menos. Tiranossauro. Ih, eles não gostaram nada disso. Ah, vou ter que largar minha carcaça, velho. Sério? Vou mandar amizade para o Tiranossauro aqui pelo menos. Aí. Outro Tiranossauro aqui, ó. Ah, não. Eles estão me cercando. Estão me cercando. Vamos correr para o mato. Corre para o mato. Corre para o mato. Não. Ah. Caraca. Dibra, Dibra. Não estou vendo nada. Corre para o mato aqui. Aí, ó. Boa. Vai correndo, vai correndo. Vai correndo. Dizendo é tudo. Dizendo é tudo. Ah, vou ter que me virar aqui. Não adianta. O que é isso? Tiranossauro. Ah, não. Já estava me atacando. Vou mandar amizade. Não. Caraca. Para que me atacar, velho? Olha, vieram tudo para cima aqui. Estou se mordendo já. Vou atacar isso aqui já. Aí. Já era. Vou atacar, vou atacar. Nossa, não deu nem para sobreviver, velho. Vem, era todo mundo para cima. Ah, já era para mim. Caraca, vieram os três para cima de mim. Eu só estava caçando para me alimentar. Vocês viram? Vou pegar o Tiranossauro Rex aqui de novo. Vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Caraca, já começamos frenético. Não, não é do mesmo lugar. Caraca, é um lugar interessante aqui. Bonito. É um lugar tranquilo aqui. Calmo. Não tem mais aquele frenesi no início. Caraca, a gente foi abatido no começo, galera. A gente só estava querendo pegar ali a carcaça. Na verdade, já atacou o palha justamente para a gente poder guardar a carcaça para o futuro. Ficar ali deitado, protegendo o território. E caraca, os Tiranossauros Rex ali não gostaram nada, eu acho. Provavelmente era o território deles. Até o Espino veio para cima, então o Espino estava ali meio que de capanga, eu diria. Mas vamos andando aqui, né? Vamos ver onde é que a gente pode chegar. Fiquei andando aqui, galera, passeando. Encontrei uns laguinhos. Mas nesse aqui eu encontrei uma carcaça de Giganotossauro. Uma coisa muito interessante. Opa! Já tem um Espino ali também. Eu não vou mandar ameaça para o Espino, porque ele está longe ali. Ele está machucado até. Vamos comer. Vamos dar uma mordida, porque provavelmente já vai descer. Aí, ó. Perfeito. Vamos ficar olhando para ele, porque, né? Ele está meio que protegendo o território, que provavelmente essa carcaça é dele. Tenho quase certeza. Vamos dar uma passeada para lá. Para ver se tem... Outro Espinoossauro aqui, né? Pode ser que tenha. Vamos dar aqui. Caraca, a gente já foi abatido no começo lá. Mas a gente tem que pular. Bola para frente. Não vou entrar muito na água aqui, porque é território do Espino. Só quero dar uma olhada para ver se tem mais alguma coisa para cá, mas... Não tem pelo visto. Bonito esse lugar, né? Tipo, tem uma ilhazinha... Meio que uma ilhazinha, meio que entrando ali. Para dentro da água. Bem interessante. Vamos voltar aqui. Espinoossauro provavelmente quer... Ah, ele está tomando água ali. Eu achei que ele estava comendo bugado. Olha um trike ali, velho. Ih, olha um trike. Eu tenho carcaça, mano. Se eu descorrer para lá. Vou ameaçar o trike. Só quero aqui minha carcaça. Aqui. Isso aí. Vai para lá. Vai para lá. Quero a minha carcaça. Isso aí. Ele sabe que eu estou defendendo a carcaça. Isso. Vai para lá, treke. É que tem uns herbívoros que eles acabam ficando em cima da nossa carcaça. Então eu tenho que ameaçar e tirar ele. Vou vim estar mais uma vez aqui para ele. Acho que o Espinoossauro já notou que eu roubei a carcaça dele. Em algum momento ele vai vir aqui para cima. E aliás, ele está vindo. Mas ele está muito machucado. Ah, ele está abandonando a amizade. Não, é minha agora. Ah, é? Aqui, olha. Vai para lá. Você está todo machucado aí. Você não vai conseguir me derrotar. Vou deitar aqui e tomei a carcaça para mim agora. Meu território, Espinal. Meu território. Ele está bravo lá. Ele está furioso. Provavelmente ele lutou com o Giga. E aí o Giga... Opa, começou a chover. Olha que legal. Provavelmente ele lutou com o Giga. Oh, 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 oh. Outro Tiranossauro. Vou dar amizade. O Espino vai ficar tipo assim, ó. Ah, tu mandou amizade para ele. Não mandou amizade para mim. Eu vou... Sentar e... Aí. Beleza. Ali está boleado já também. Olha que legal. Vou gritar para ele lá. O outro Tiranossauro aí, ó. Família Tiranossauro Rex. Olha que bonito, galera. Olha o sol pegando na gente aqui. Nossa, cara. Muito lindo. O Espino Saurdo está muito bravo. Sério. Tipo, a gente chegou. Pegou a carcaça dele. Aí chegou outro Tiranossauro. Eu mandei amizade. Sendo que ele estava mandando agressivo para o Espino. Aí. Será que ele vai embora? Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Adeus. Vou dar um grito aqui. Caraca. Aqui, ó. Ué, ele voltou? O que houve? Ele vai ficar? Eu acho que ele vai ficar. O Espino ali na água. Vou comer mais um pouco. Comer. E o outro Trike? Ele foi para lá? Acho que foi para lá. Aí. Comi. Estou de boa. E o outro quer pegar lá hoje. O outro. O Espino está fugindo lá. Aí. Beleza. Fica aqui deitadão. Eita, diga. Giga. Não tem essa de amizade. Não tem essa de amizade. Não é agressivo. Ah, é? Tu vai ficar em posição de bot. Contra nós. É isso mesmo. Toma, então. Quebrei a perna dele. Aí. Isso. Vai para lá. Eu não quero matar ele. Só quero ameaçar. Aí. Olha o Espino. Nossa. O Espino veio correndo. Não. Ele está te atacando. Ele está te atacando. Toma, Espino. Aí. Aí. Aí já era. Ratiou, Espino. Ratiou. Isso aí. É isso que vai acontecer contigo também, Giga. Se tu chegar muito perto. Aí. Derrotamos. O Espino ratiou, galera. Ele não devia ter vindo para cima da nossa. Vai ficar caídaço aí, Espino. Muito bom, galera. Conseguimos defender aqui, então, o território nosso, que era do Espino. A gente acabou pegando. Mas. A vida tem disso, né? Os carnívoros, eles lutavam por território. Então, basicamente, a gente pegou o território para a gente. Deu sorte. Deu outro tiranossauro. Embora o outro tiranossauro não tenha feito nada. Simplesmente, quando andando para lá e para cá. É. Mas foi bom. O Espino. Tiranossauro foi para cima dele e eu consegui ir para cima e eliminar o Espino sem tomar um dano. E o Giga lá vai embora, ó. O Giga não vai ficar para lá, porque a gente já tem duas carcaças aqui. Não tem por que a gente ir para cima dele. Aquela hora lá, que a gente estava se encarando aqui, eu só queria expulsar ele mesmo. Não queria eliminar ele. Não tinha porquê, no caso. Vou voltar. Comer ali um pouquinho. O outro tiranossauro desapareceu. Entrou no meio do mato lá. Está lá deitado. Está deitado lá, galera. Está lá no meio do mato, deitado. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim você ajuda o canal a crescer ainda mais, deixando o seu likezão para fortalecer. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui.